Essa canção fala de uma história que aconteceu comigo Um amigo certa vez chegou em casa e falou assim Luca, por que você não para de sofrer por essa paixão? Por que você não larga logo essa paixão? Aí eu fui e respondi assim pra ele E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não Quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não Não sabe não, não sabe não Acha que pode brincar com outro coração Pobrezinho não brinca não, não é seu brinquedo não Falam pra eu não te fazer sofrer e te deixar voar Tá longe, mais fácil falar do que fácil E o medo de te perder Responde E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não Você tem que acabar logo com essa paixão Não, não é você tem que acabar com essa paixão Não é seu brinquedo não, não é seu brinquedo não Falam pra eu não te fazer sofrer E te deixar voar pra longe Mais fácil falar do que fazer E o medo de te perder Responde E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não, não sabe não Gostou, joga a mãozinha aí